Música Olá, tudo bem? Olha, eu quero comentar com você hoje acerca de um vídeo mentiroso que Lula está aí propagando pelas redes sociais, supostamente endereçado ao senhor Alfa Conte, que é o presidente da União Africana, dizendo aí que se sentia honrado por ter sido convidado a participar de uma das mesas que discutiria, ou estará discutindo, o combate da fome no mundo, ou pelo menos lá na África, e dizendo que estaria levando aí a experiência brasileira nesse sentido de... Que experiência? Que experiência ele vai levar? O que? Que ele distribuiu aí milhares e milhares de Bolsa Família para manter aí um curral eleitoral? É isso que ele estaria levando para a África? Porque combateu a fome no Brasil? Ele não combateu, ele lançou mão de um programa já existente, o programa Bolsa Família não foi criado no governo do PT, essa corja lançou mão desse programa, não para... combater a fome no Brasil não, eles são perversos, são miseráveis, são malditos, Lula e o PT lançaram mão desse programa para poder formar, criar um curral eleitoral, só isso, hoje muita gente espalhada pelo Brasil estão presas a Lula por causa de Bolsa Família, por causa do programa Bolsa Família. Então que experiência, que experiência esse canalha, esse mentiroso comunista ditador iria levar para a África? Se é que isso, se é que realmente ele foi convidado, porque há rumores de que Lula não foi convidado, pô, toca nenhuma. E outra, pela atitude do Ministério Público Federal e da Justiça de Brasília ter proibido esse condenado viajar para a África, há realmente indício de que ele estaria indo para lá para pedir asilo em um desses países onde ele mandou dinheiro, mandou muito. Na verdade, Lula e o PT, eles compraram muita gente, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Ele tem, ele preparou a cama dele. Mas veja bem, Lula, você vai cair do cavalo, porque o triplex, tu já perdeu. Já perdeu, não adiantou deixar lá abandonado para fingir que não era teu, você perdeu. Então, esse dinheiro do triplex estará indo de volta para os cofres da Fetobras e você vai para a cadeia, porque agora, dia 24 de fevereiro, você será ouvido, sendo que, desta feita, é sobre o sítio de Atibaia, que você insiste também em dizer que não é teu, mas é teu sim. Pertence a você sim. E outra, com mais provas contundentes. Se o triplex, a justiça, conseguiu comprovar que era teu, no sítio de Atibaia, será muito mais fácil provar, porque, pelo que eu já pude ver, a justiça já está debruçada em muitas provas e você será condenado de novo. Então, Lula, você está acabado. Lula está acabado e o PT irá bancarrota. Outra, logo, logo, Dilma também será outra condenada. Eu não sei porquê a justiça ainda não lançou mão de botar para quebrar em cima dessa lada também, porque, segundo o delator Nestor Severo. Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano e quase dois anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tinha dado as informações completas. me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos e preferiu para livrar, porque na época de eleição tinha que arrumar um Cristo. Então, ah, não, eu fui enganado. É mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma saber de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma é a presidente. Que foi aí, inclusive, enganado por essa fantoche que eu me envergonho até de lembrar que um dia essa espécie aí governou o nosso Brasil. É assim que essa gente age. Eles são corruptos, são traidores, são infiéis e são, claro, comunistas. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seus projetos, seus sonhos. Deus abençoe sua família. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri